Desculpa a ironia, Glauco, mas eu estava rindo quando eu estava dizendo que eu vivi para ver o André Lara Rezende criticar o governo pela esquerda, o que me leu para o lado do plano real e da política econômica do Fernando Henrique e tal. E, bom, é correto, pelo menos, o que tu coloca em relação a essa questão de falta de imaginação, eu até achei poético o sequestro da imaginação. Então, confesso que eu não li o artigo dele hoje, porque eu estou correndo contra o tempo aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando o debate dos candidatos a prefeito, que é a nossa última parte, depois correndo as coisas também aqui do Estado e no final da gestação. Mas, assim, me parece que existe essa imbricação, né? Tanto de uma agenda que atende total aos interesses do mercado e essa lógica toda, porque nem a lógica do teto, vamos lá, né? Isso veio com o governo golpista do Temer. Antes tinha os elementos ali da agenda econômica, como superávit primária, etc., etc., mas tu ter essa reserva veio com o governo golpista do Temer, porque você não parece um manto sagrado? E eu sei que aqui ninguém considera um manto sagrado, mas, assim, na imprensa burguesa, nas discussões na Câmara, um manto sagrado que é uma invenção, né? E que é uma invenção de um setor que está decidido a fazer uma agenda mais violenta de exploração, espoliação e de usar ainda mais o orçamento público para os interesses dos grandes grupos capitalistas, sobretudo do predomínio do capital financeiro, né? Hoje em dia. Hoje em dia. E eu achava, sabe, Antônio, que tinha surgido ali com o neoliberalismo e tal. O livro da Clara Matei sobre a austeridade e o fascismo, que vocês devem ter lido, mostra que isso já é pós-primeira guerra. E além de uma agenda econômica de acumulação, é também uma forma, eu acho interessante a hipótese dela e o trabalho que ela fez, de tentar disciplinar e derrotar a auto-organização da classe trabalhadora, sobretudo. Ponto um, isso. Dois, porque, claro, quando tem uma guerra, todo esse discurso neoliberal cai por terra, porque é óbvio que o Estado tem que entrar, que foi o que aconteceu na Primeira Guerra. Quando tem uma pandemia, todo esse discurso cai por terra, porque aparece o dinheiro, o dinheiro que não pode, ai, não tem. Aí vai lá, mete dinheiro, auxílio emergencial, é dinheiro do Estado, para o pobre e para o povo, porque senão as pessoas passam fome, mas para os grandes setores capitalistas também. Agora nós no Rio Grande do Sul, teve a catástrofe aqui, ambiental, negacionismo climático, negacionismo ambiental, e o povo, enfim, sofreu e está sofrendo muito, né? Como vocês sabem bem, 180 mortes, enfim, 2 milhões de pessoas atingidas, 600 mil pessoas tiveram que sair de casa, ou com perda total, 80 mil, ou foram para casa de parente, perderam o nome, enfim, muito pesado. O Estado entra, o discurso neoliberal cai por terra, porque ou tem auxílio para reconstrução, não reconstroem, a mão invisível do mercado, existe só para eles, se for a mão invisível do mercado, é assim. O liberalismo é Estado máximo para os grupos capitalistas, estrado mínimo para o povo, né? Mas, enfim, eu acho que é importante a gente debater, porque tem que ir desmistificando essas coisas, inclusive no discurso, né? Às vezes eu acho que a gente fala, fala muito, nós, esquerda, e me autocriticando também, né? E aí não consegue também fazer imagens que ajudem a mostrar essa perversidade do orçamento público. Eu criei uma aqui, junto com os camaradas há um tempo atrás, às vezes eu uso, que é a ideia do carnê, né? Tipo, imagina, falando com um trabalhador, tu recebe um carnê na tua casa, diz que tu deve 2 mil todos os meses, tu não sabe do quê, tu nunca viu, tu vai lá e paga. Aí todo mundo diz não, né? Porque não vai pagar. Pois o Estado paga, com a dívida pública. Todo ano, com metade por cento do teu orçamento, é muito pior do que teus 2 mil, nós estamos falando de muitos bilhões, né? Então, tem que ir pensando formas para ajudar a enfrentar esses mantras que eles tentam normalizar como se fosse uma fórmula matemática, uma ciência pura, né? E não uma ciência social aplicada. E uma lógica, né? De estruturação da sociedade nesse modo de dominação. Dois, eu acho que sim e não. Porque, veja, claro, diretamente tu tem razão. Teve o movimento da Carixi e tal, mas uma das maiores mobilizações que nós tivemos no Bolsonaro foi o tsunami da educação. Foi pela educação. Mas qual foi o estopim? O corte de verbas de 3 bi que o Ventralb fez. E aqui nós estamos falando de um corte de 1 bi e 200. Olha só. Claro, não vai ter o tsunami da educação agora. porque ali tinha uma combinação do tamanho do corte e de uma agenda antifascista de unidade de ação que juntou todos os grupos da esquerda e uma agenda de maioria social, que as pessoas iam, apoiavam, independente de serem organizadas. Aliás, a maioria não organizadas, né? Foram para as ruas. Foi muito forte o tsunami da educação. Se a gente pega outros momentos, claro, às vezes as consignas são democráticas, são bandeiras democráticas e tal, mas tem, no fundo, o peso da economia, enfim, do impacto da austeridade sobre a vida foi um catalisador de grandes mobilizações, né? No passado, no passado recente, no passado de 10 anos para cá e tal. O tema é que eu acho que tem esse elemento de várias combinações, né? De uma crise muito pesada do capital, de uma agenda, e aí eu concordo muito ali, de uma agenda de uma esquerda que se adapta e assume para governar o modo desoperante do capital, aplica medidas de austeridade. Se pegar, por exemplo, os históricos do Siriza, que se apostou lá na Grécia, pegando outras coisas que foram aparecendo no caminho e que ruíram, capitularam. Então, tem uma crise de modelo também, né? E que eu acho que a situação da Venezuela hoje contribui. Porque o Maduro não tem nada que ver. Assim, para mim, é o contrário, não o contrário, mas é absolutamente distinto o que foi o chavismo e as experiências lá atrás, inclusive do ponto de vista econômico. Inclusive do ponto de vista econômico. Mas vamos ver se dá tema desse debate. Agora, tem esse tema do modelo, tem esse tema da agenda econômica que pactua, e uma desilusão do movimento de massas, e uma desorientação, pouca auto-organização, claro, porque eu acho que tem uma ausência de uma alternativa até na consciência, não estou só falando de ferramenta política, na consciência mesmo, né? Da classe e tal. Agora, ainda é pior, porque nesse interregno surgiu a extrema-direita, que com discurso antissistema ganha processos eleitorais, tem um peso de massas, etc., etc. E aí, tem que fazer unidade de ação para enfrentar a extrema-direita por um lado, mas como que a unidade de ação não vira capitulação programática? Como que fazer uma unidade de ação para preservar liberdades democráticas para lutar não vira uma defesa irrestrita de um sistema político que é comandado pelos interesses do capital? Eu dou um exemplo, até gostaria que você me dissesse se é bom ou ruim, porque a gente tem que trabalhar junto nessa ideia. O Bolsonaro queria a ditadura do capital sem liberdades democráticas para lutar. Nós garantimos com o Lula liberdades democráticas para lutar, mas a ditadura do capital segue, porque a democracia liberal é a ditadura do capital. Então, sabe? Então, como é que você faz? E eu acho que esse é o nó de como a gente pode... Enfim, isso da análise geral, né? Na análise geral de economia mobiliza, não mobiliza e tal. Agora, concretamente, para calar a boca que eu falei demais, a autonomia do Banco Central, a maior parte do povo brasileiro é contra a autonomia do Banco Central. E o Lula e as figuras públicas enfrentar e fazer declaração é importante para ir politizando, mas, sobretudo, a ação. Tem que ter ação concreta para ir politizando a sociedade, para ter condições de ter uma correlação de forças para enfrentar os interesses do capital. Taxação das grandes fortunas. 70% é a favor do povo. Então, a favore, hibridamente, mas como é que você apresenta o projeto, encaminha, vai para o pau, faz plebiscito? Ah, não tem correlação de força. Vai lá. Então, faz um plebiscito. Pergunta para o povo se quer taxar grande fortuna ou não. E deixa o debate colar, cria os mecanismos para politizar, sabe? Porque aí, pelo menos, você vai indo para frente, mas você não fica naquele ali. Você vai ali, enfrentando a extrema-direita aqui, gerencia o que não sei o que é aqui. Enfim, tudo que não avança retrocede até em pautas democráticas. Eu ando indignada porque não tiraram os interventores das universidades, porque não avançamos no fim da lista tríplice. Coisa assim, sabe? É entulho autoritário que não tem sentido você não avançar agora que nós conseguimos tirar o Bolsonaro do Palácio do Planalto.